Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer essa loucura aqui. Olha isso, olha isso Brasil, olha isso Brasil. Então se você quer aprender a fazer esta make e esse pensado, vem comigo! Então pessoal, já estou com as minhas lentes, agora vou passar esse corretivo aí na área dos olhos e espalhar com o pincel. Depois eu espalho com a esponjinha. Esse corretivo é o da Avon Make e a minha cor é o Beige Médio, que é clara na verdade, então não é exatamente a minha cor. Agora eu venho com essa paleta e este marronzinho e vou fazendo ali o meu côncavo. Essa paleta não tem referência porque ela é muito velha, como vocês podem perceber. Agora eu venho com a paleta da Louis Ansi e ela é a L758D. E o nome dela é Day by Day. Eu venho e passo este amarelo aí com esse pincel de esponjinha, dando batidinhas porque a sombra não é muito pigmentada. Então quando ela não é muito pigmentada, a gente passa dando batidinhas. Como eu achei que ficou muito claro esse marrom, eu venho e passo mais um pouco aí no meu côncavo. Mas se você quiser uma maquiagem mais clara mesmo, como é para o dia, você pode deixar ela clarinha assim. Mas como é uma make para fotos, então é legal que seja mais escuro para aparecer mais. Agora eu vou passar esse delineador bem rente aos cílios e esfumar com esse marrom aí, que é do meu quarteto de sombras da Ruby Rose. A referência dele é C1. E é o mesmo que eu passei ali no côncavo e não mostrei, por isso que ficou mais escuro. Depois eu passo esse lápis bege, que não tem referência, mas ele é da Louis Ancy, na linha d'água para dar uma aparência de olhos maiores. Com o meu rímel da Vult, que está levemente acabando, ele é um rímel de extra volume, eu passo ele nos cílios inferiores e superiores. E eu gosto desse efeito mesmo de pata de aranha, não me julguem. Agora eu vou pôr esses cílios maravilhosos com a minha colinha da Macrylan. Depois eu venho com esse delineador, que também é da Vult, mas eu não tenho referência dele. E ele é um delineador líquido. Eu vou fazer um delineado bem grande, porque agora estou nessa vibe de usar delineados bem grandes, bem gringos. E estou apanhando, porque eu mudei meu estilo de delineado. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo para vocês, mostrando os delineados que estão me chamando atenção no momento. Eu faço o corretivo para corrigir o delineado, porque é um super truque, que dá super certo. E outro super truque é pegar esse pincelzinho chanfrado e passar essa sombra, ou qualquer sombra preta, por cima do delineado, quando ele não é muito preto. E eu não sabia disso, gente. Isso salva a vida. Agora eu vou fazer a iluminação do meu rosto com o mesmo corretivo que eu usei no início do vídeo. Ali na área abaixo dos olhos, no nariz, no queixo e no centro da testa. Agora, 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 vou usar a base da Vult, que não é exatamente a minha cor também, mas a cor que eu estou usando é a cor M05. A minha base da Avon, da Renew, infelizmente, acabou. E eu estou falida para comprar outra. Venho com este pó da paleta, em que todos os vídeos eu uso o mesmo pó, e o mesmo iluminador, e o mesmo contorno, então não tem segredo. Este marronzinho, também, da paleta de sobrancelha da Ruby Rose, eu uso para fazer iluminador ali, para ficar mais marcado no nariz e ali na bochecha. Bem, agora, como batom, vamos inusitar. Eu vou usar o iluminador da Vult, que eu comprei, e ele ficou escuro para o meu tom de pele, é para peles negras, assim. E este iluminador é o número 3, então ele é mais dourado. O meu tinha que ser meio champanhe, mas eu sou burra e comprei este. Então, eu estou usando ele de botões. Essa é a make, amei. Vamos para o cabelo. Senhor da Patagônia. Meu Deus. Sai correndo enquanto é tempo, querida. Sai correndo. Vamos fazer um penteado de tiara, porque no último vídeo eu fiz um penteado de tiara com o cabelo e eu amei. Então, estou nas vibes de penteados de tranças com tiara. Como eu sempre digo, não dá para explicar muito bem como eu faço. Então, querido, você vai ter que saber fazer a trança. Se você souber fazer a trança embutida inversa, já é meio caminho andado. Você já vai conseguir fazer esse penteado aí. Agora, se você não souber fazer a prenda, tome vergonha na sua cara. Eu vou pegando só esse cabelo ali da frente, como se fosse uma tiara mesmo. E deixo o restante solto. A parte de trás e a parte aí da frente. Que não era para eu ter deixado solto, porque no fim o cabelo não dando certo de eu usar as mechinhas caídas aí na frente. Porque a força estava caindo, estava meia fase. E eu não consegui fazer, passar chapinha nesse cabelo aí da frente para cachear ele. Agora eu vou pegando e soltando aí, folgando a minha trança para ela ficar mais charmosa. E esses cabelinhos terríveis aí. Já que não deu para cachear eles, eu vou colocá-los atrás da oreba. Agora eu venho com a trancinha e coloco ela... Trançona, no caso. E coloco ela embaixo do cabelo e vou prendendo com grampios. Bem fácil, gente. Não tem nem um segredo. Margaridas! Roubei as margaridas do casamento da minha amiga. E é simples, é só você encaixando elas dentro da trança. Não tem nem um segredo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal. E me siga nas redes sociais. Um beijão. Tchau!